A onda crescente de arboviroses preocupa toda a população, principalmente quem mora na região leste. Prova disso é que a testagem para detecção das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti aumentou em laboratórios e centros de saúde. O procedimento que a biomédica realiza é o teste de dengue NS1, que identifica o antígeno do vírus no sangue do paciente. O processo é repetido pelo menos 10 vezes ao dia, nos últimos dois meses, neste laboratório em Governador Valadares. Antes, a profissional de saúde explica que a procura era esporádica e de apenas um ou dois clientes diários. Há uns dois meses atrás, a gente fazia um, era esporadicamente, não era bem o período. Com o tempo, a gente aumentou para 5 a 10 no dia. Essas últimas semanas, na verdade, até nesses últimos meses, tem aumentado bastante. Geralmente, esse é o período mesmo. Mas nós ficamos até um pouquinho surpresos, porque teve um aumento relacionado ao ano passado de 40% mais ou menos de procura dos nossos testes. Além do exame por meio do antígeno, existe também a possibilidade do teste que visualiza a produção de anticorpos contra a dengue. Quando o paciente chega ao médico e ele fala mais ou menos quantos dias de sintomas ele tem, o médico já orienta, ele já prescreve exatamente o exame que ele precisa. Como eu disse, se for de dois a quatro dias, ele já prescreve direto o NS1. Caso passe, ele já prescreve direto o dengue, IgG e IgM. Neste instituto laboratorial, a chikungunya também apresentou crescente na testagem positiva. Já o vírus da zika se manteve. Este doutor em bioquímica e biologia molecular faz uma comparação do início deste ano e com dados de 2022. Se a gente pegar março de 2023 comparado com janeiro, a procura por testes da dengue aumentou conosco aqui em torno de três a quatro vezes e o da chikungunya em torno de duas a três vezes. Se a gente compara com o mesmo período do ano passado, a chikungunya dobrou o número de testes procurados, realizados. E quanto a dengue, esse aumento foi de quatro a cinco vezes quando a gente compara o mesmo período, janeiro a março de 2022 com janeiro a março de 2023. Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica revelou que houve um aumento de 200% nos exames positivos para dengue no Brasil se comparado à primeira semana epidemiológica de 2023. Aqui em Governador Valadares, são 2.061 casos registrados até o momento. De chikungunya, 188. E de zika vírus, 5. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que um novo boletim atualizado seja divulgado na próxima semana. Diante desses números expressivos de arboviroses, é hora de redobrar os cuidados e a prevenção. Os especialistas em combate às endemias orientam principalmente a não deixar à disposição recipientes que possam armazenar água, sempre verificar a base dos vasos de plantas e telar os ralos.